Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada, minha porção mulher que até então se resguardar É a porção melhor que trago em mim agora É que me faz viver Quem dera pudesse todo homem compreender A mãe quem dera Ser o verão, o apogeu da primavera E só por ela ter Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história Por causa da mulher É a porção melhor que trago em mim agora Quem sabe Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história Por causa da mulher O super-homem venha nos restituir a glória